O Brasil precisa de um salvador ou esse é o erro, esperar um salvador? Eu acho que é um erro esperar um salvador, eu acho que tem que participar de todos nós, uma mobilização popular gigantesca, a gente não pode esperar que o próximo presidente resolva nossos problemas, seja lá quem for, salvador é Jesus Cristo e nem ele conseguiu, os caras meteram ele na cruz lá e porra, né? Tem uma entrevista sua de 2016, que você fala, não vou votar em ninguém enquanto não aparecer um candidato com boas intenções, apareceu? Apareceu, acho que o Lula foi um cara que tinha boas intenções, ele pode ter errado bastante, eu acho, como todo político errou, mas ele era bem intencionado, eu votei nele, e eu sempre voto no menos pior, independente de qualquer coisa, sabe? Então, eu declaro sempre o meu voto ao menos pior, às vezes não é o meu candidato preferido, sabe? Não é o Mujica, gostaria que tivesse o Mujica aqui no Brasil, sabe? Porque eu sou fã do Mujica, do Uruguai, e eu gostava muito do Brizola, pode não ser os meus candidatos preferidos, mas são os menos piores e eu vou tentar, eu vou cobrar deles, né, porra, do Lula, do Haddad, da rapaziada de esquerda, ou do Boulos, etc., da Erundina, eu vou, por mais que eu declare meu apoio a eles, porque eu sou de esquerda, etc., eu vou cobrar deles, né? E eu sei que eles vão errar, eu sei que eles não vão me, sabe? Olha, pô, eu não sou aquele torcedor fanático, nem pro futebol eu nunca fui, sabe? Eu torço pro Londrina Esporte Clube, que é o time que sempre tá segundo divisão, e eu digo que time que tá perdendo não se mexe. Não se mexe. É legal isso, né, que essa coisa de torcedor fanático é que confunde muito, né, a atuação política, parece que você fica sendo cobrado de ser um torcedor fanático de alguém. Exatamente, mas eu não torço. Eu também não. De maneira fanática por ninguém, nem pro time nenhum. Eu não consigo. Eu só torço pelos meus amigos.